Veja essa luta pela sobrevivência na natureza nesta cena onde a onça tenta capturar os filhotes do porco-espinho. É interessante ver a persistência da onça ela não desiste fácil de jeito nenhum, ela vai nos pontos onde ela acha que é mais fraco no caso os filhotes, e tenta morder por baixo onde não tem espinhos, mas sem sucesso. Mas não está sendo nada fácil, ela dá volta vai por um lado e depois do outro e tenta, tenta mas não consegue, os pais os protegem na formação de uma barreira dolorosa na proteção dos filhotes. A onça continua se esforçando tentando abocanhar a parte de baixo onde fica mais exposta, onde não tem espinhos, mas ela não consegue, a tarefa não é nada fácil. Ela insiste mais um pouco, depois acaba desistindo e vai embora, com a boca cheia de espinhos. Deixe o like e se inscreva, obrigado por assistir. Deixe o like e se inscreva, obrigado por assistir.